Bebês que nascem prematuros são muitas vezes incubados em vários tipos de aparelhos e máquinas por semanas e talvez até meses. Sabe-se agora que se essas crianças forem tocadas e acariciadas nas costas por apenas 10 minutos por dia, estimula-se o seu desenvolvimento cerebral. Portanto, o toque humano é essencial para o desenvolvimento e, na verdade, as crianças que nunca são pegas no colo tendem a morrer. Isso demonstra o quão fundamental é a necessidade do ser humano em ser tocado. Na nossa sociedade, há uma infeliz tendência de dizer aos pais para não pegarem seus filhos, não segurá-los, de não abraçar os bebês que choram por medo de mimá-los ou para encorajá-los a dormir durante a noite. Você não deve abraçá-los, o que é justamente o oposto do que a criança necessita. Essas crianças podem voltar a dormir, mas pelo cansaço ou porque desistem, e seus cérebros se desligam como um modo de se defender da vulnerabilidade de serem abandonados pelos pais. Mas suas memórias implícitas serão de que o mundo não lhes dá a mínima. O grande psiquiatra infantil britânico D.W. Wincott diz que, essencialmente, duas coisas podem dar errado na infância. Uma delas é quando acontece o que não deveria acontecer, e a outra, quando o que deveria acontecer não acontece. Na primeira categoria, estão as experiências dramáticas, abusivas e de abandono de meus pacientes em Downtown Westside e de muitos outros viciados. Isso é o que não deveria acontecer, mas aconteceu. Mas há também a atenção paterna livre de estresse, sintonizada e sem distração, de que toda criança precisa, mas poucas recebem. Elas não são abusadas, não são negligenciadas, nem estão traumatizadas. Mas o que deveria acontecer? A presença estimulante de pais, emocionalmente dispostos, simplesmente, não está disponível para elas por causa do estresse em nossa sociedade e no ambiente familiar. O psicólogo Alan Shore chama isso de abandono próximo, quando o pai está presente, fisicamente, mas emocionalmente azente. Até mesmo. E, até mesmo. Mas COME você deuoti. O신� Rig, mão por conta do mình está nos somos juntos. O quê? É uma coisa sensação que está noorrowindros endere сбoração credores. O que é isso?